Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao Coronas Divinas. Eu sou a Rá e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um filme que vai estrear nesta quinta-feira agora, dia 19, aqui no Brasil, e que tá sendo um dos mais cotados pro Oscar e que levou o prêmio de melhor ator de filme drama no Globo de Ouro. Semana retrasada. E o filme em questão é Manchester à Beira-Mar, que é estrelado pelo Casey Affleck, que, pra quem não conhece, é o irmão mais novo do Ben Affleck, o nosso ator Batman. E sim, eu tô com a colinha aqui do lado pra ver as coisas, certo? Que é a vida. O diretor do filme é o Kenneth Lonergan, que é mais conhecido por ser o trabalho como roteirista, ele também é o roteirista desse filme, certo? Ele trabalhou no roteiro de dois filmes super conhecidos, que são os trabalhos mais conhecidos dele, que é o roteiro de Mafia Voltou ao Divã e Gangos de Nova York, certo? E como diretor, Manchester à Beira-Mar, o terceiro trabalho dele como diretor. Então ele não tem lá um grande escurrito e tal. Mas o que eu achei de Manchester à Beira-Mar, que é um filme longo pra caramba... Primeira coisa que eu achei que foi um filme muito longo, porque ele tem 2 horas e 17 minutos, e por causa disso ele se torna um filme muito parado, porque Manchester à Beira-Mar é um drama familiar com aquele ar de tipo, filme de arte que o diretor quer ser muito introspectivo, e acaba deixando de contar muita coisa por causa disso, sabe? Então ele é muito parado em algum momento, tipo, tem cenas de 2, 3 minutos que, tipo, não tem falar nenhuma. É só paisagem, mostrando a cara do Casey Affleck, coisa assim. E isso torna o filme monótono, eu achei o filme bastante cansativo, certo? Por causa disso. Na verdade eu achei até uma vitória que eu não dormi durante o filme. Eu achei isso vitorioso da minha parte. Mas pra mim é um filme que não gostei, não achei, que vale esse hype todo que tá tendo com ele. Ele tá sendo os mais cotados pra ser indicado ao Oscar, e talvez até levar ao Oscar, mas pra mim acho que tem filmes melhores, que talvez façam em frente dele. Porque eu acho que se esse filme levar o melhor filme do Oscar, vai ser tão ruim. Porque assim, eu não vou dar spoilers aqui, tá certo? Mas o Sobermar foca na vida do Alexandre, que é o personagem do Casey Affleck, que é um cara que, tipo, tá parado na vida dele. Ele não vive, ele só sobrevive. Tipo, ele se mudou pra longe da família, trabalha num emprego bem vagabundo. Assim, vagabundo que eu digo não é, tipo, de ser um emprego ruim. Mas é um emprego que não traz nenhuma perspectiva pra ele crescer. Ele não procura crescer, procura nada melhor, sabe? Ele se estagnou naquele emprego dele, como faz tudo de um condomínio. Ele é um zelador, faz tudo. E ele se estagnou ali, ele não quer crescer, ele não quer nada melhor que isso. E a vida dele é, tipo, trabalhar e pro Ben encher a cara e pegar briga. Pronto, é isso que ele faz da vida. E ele tem um irmão mais velho que... É o Joe Chandler. Interpretado pelo Kylie Chandler. Ré é o nome do ator da vida, é o mesmo nome do personagem, né? Fazer o quê? E esse irmão dele, ele tem um problema de saúde. E por causa disso, o Lee acaba tendo de ficar responsável pelo sobrinho. De 16, 17 anos dele. Que eu não lembro o que é o Patrick. Eu não especifico direito a idade dele. Eu acho que ele tem uns 16, 17 anos o nome, se especifica. Mas ele fica responsável como tutor do Patrick. Só que ele não quer ser tutor do Patrick porque ele não quer voltar a viver em Manchester, que era a cidade onde ele morava. E o Patrick também não quer, de jeito ou maneira, se mudar pra Boston, viver com ele num micro apartamento. Deixar toda a vida dele pra trás, sabe? O Lee realmente tem um motivo pra não querer morar mais em Manchester e tal. E ser essa pessoa estagnada que só sobrevive, não busca nada da vida. Ele meio que desistiu de viver, tá lá só... Só seguindo o fluxo. Ele não procura fazer nada, ele não procura ter relacionamento. Nem com as pessoas que ele costumava ser amigo, a família, ele procura ter relacionamento, nada disso. Então, não precisa ser estagnada. E a história de ele, então, disso. Dele, tipo, tendo que cuidar do sobrinho e tendo que entrar em acordo com as coisas que aconteceram no passado dele que levou ele pra ser essa pessoa e como cuidar do sobrinho nessa situação e tal. Só que a história, tipo, ela já começa meio que... Sem começo. Porque já começa com o Lee recebendo uma ligação pra rever o irmão, não sei o que, e cuidar do sobrinho. Assim, na verdade, isso não é um spoiler, porque no trailer não entrega isso, que, tipo, o irmão dele morre, com a sua doença que ele tem. E o Lee fica como tudo todo do Patrick, né? Porque isso daí tá no trailer, então, tipo, não é spoiler, galera. É o que motiva a história do filme, é isso. Só que você não sabe o porquê o Lee não quer morar de jeito maneira e o Manchester, tipo, fica com... Porque ele é essa pessoa toda fechada, toda antissocial e tal. Você vai descobrir isso lá do meio pro fim do filme, que eu não vou dizer o que é, porque esse daí é o grande spoiler, o grande twist da história é isso. Mas aí... É isso, tipo, ele tendo que ligar até isso. Só que, tipo, o filme, ele não traz um final. Verdade é essa. É aquele filme que termina ali, mas, tipo, não existe um final realmente da história. A história não acabou. Porque... O personagem do Lee, ele não encara em momento nenhum os problemas dele. Ele só continua seguindo o fluxo e tal. Não existe modificação nenhuma nas vidas das pessoas a partir dessa história. Tipo, tudo que acontecia, tudo como era antes, continuou a mesma coisa. Digamos assim, sabe? E, tipo, de modo como as pessoas levam a vida, de... Não existe nenhuma grande mudança. Tipo, a única grande mudança é na vida do Patrick, não é nem do Lee, porque o pai dele morreu. Mas não existe mais nada disso. Não existe nenhuma grande lição de moral no final, nada. É uma história que, tipo, começa dali e dali mesmo termina, porque ela não traz um final, ela não traz nada disso, tipo... Então, por isso eu achei bem... Mais de merda. Vemos como vemos. Tipo, esse é um filme que... Como minha amiga Carissa me disse, não é um filme pra todo mundo. Eu concordo com ela. Porque eu sou uma pessoa que gosta de histórias que tem começo, meio e fim. Se não tiver fim, pelo menos tem uma continuação pra me explicar o que é que vai terminar. Esta birosca. E não é o caso de Manchester Iberamar. É um filme que quer ser muitas coisas e acaba não sendo nada no final das contas pra mim. Porque, tipo, eu queria ser um filme de drama que falasse de várias ações e tal, mas, tipo, no final ele não fala de nada. As coisas que ele prometia focar no trailer, ele não foca em nada disso. Tipo, é só 2 horas e 17 minutos mostrando a vida de um cara que meio que cansou de viver e que não tem motivo nenhum pra continuar vivendo. E não traz nenhuma grande revelação pra ele mudar, pra ele melhorar. Nada disso. Tipo, continua assim a mesma coisa. No modo como ele começa o filme, ele termina. Tipo, isso não é nem um spoiler, porque, sério, não acontece nada. Se ele começa do mesmo jeito que termina. Se ele termina do mesmo jeito que começa, porque realmente não aconteceu nada. E é um filme que, tipo, sério, eu perdi 2 horas vendo isso. Muita gente ficou publicando a atuação do Casey Affleck, né? Ele levou o Globo de Ouro por causa dessa atuação. Mas não achei grandes coisas não, viu? Eu acho que principalmente os coadjuvantes, eles deram muito mais de si. E acho eles bem mais importantes pra história do que o Casey Affleck, certo? Pra mim a melhor atuação do filme, a melhor personagem, inclusive, é a da Michelle Williams, que faz a... Rain Chandler, que é a esposa dele. E pra mim, ela é a melhor personagem. Ela é a melhor... Na verdade, se a história fosse focada nela, a história poderia ter sido muito melhor. Eu tenho pra mim isso, tipo, ela é uma personagem muito mais complexa do que o Lee. Porque o Lee é um personagem que, tipo... Muito bidimensional. Ele não... Mesmo os problemas dele, as dicotomias dele, tipo, não são explorados. Então não traz nada pra história, não acrescenta nada. Já a Rain de um personagem que, tipo... Putz, se o filme fosse focado nela, seria incrível. E pra mim foi uma oportunidade perdida isso. Porque tendo personagens melhores pra se falar, focar num cara que, tipo... Não é nada. Mas assim, isso é a minha opinião pessoal. Tal, tipo, não sou crítica de cinema. Não sou especialista de cinema, de arte, nada disso. E isso, tipo, é a minha opinião pessoal como espectadora povão. Porque é isso que eu sou, que é, né? Tipo, eu gosto de cinema, eu gosto muito de cinema. Mas não eu gosto bem mais de povão do que os críticos que estão aclamando o Manchester Abramá. Então eu acho que o Berger de um Abramá podia ter sido bem melhor. Se tivesse tentado carregar mais a história. Mas não foi. O diretor meio que só quis contar uma linha reta na vida de uma pessoa que... No fim das contas é bem desinteressante. E eu também não acho que o... Que esse Abramá merecia esse Globo de Ouro. Não acho, não. Eu acho que o Vigo Mortens, porque o Capitão Fantástico... Teve mais... Mas tinha mais chances pra mim, mas, né? Eu não sou Bartók de Mila. O Globo de Ouro, então, né? Agora resta ver o que é que o Oscar dirá. E o Oscar Bramá também tem um pequeno problema, né? Pra mim, em questão do Globo de Ouro. Foi que o Brutal era o Brie Larson, que ganhou no ano passado o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama, por Quartie Jack. E a Brie é... Ela super advoca em favor das vítimas de abuso sexual. Ela super presente nessa questão. Ela tá sempre levantando essa bandeira de ajuda às vítimas e tal. E o Casey Affleck é um abusador. Ele tem dois passacinhos nas costas já, que ele resolveu por trás dos panos. Tipo, pagando pra calar as vítimas, né? E foi bem chato ter que botar a Brie na situação de, tipo, ter que dar um prêmio pra um abusador. E se vocês verem o vídeo do Globo de Ouro, vocês vão ver que, tipo, ela tá toda fria. Tipo, normalmente as pessoas quando vão dar os prêmios, dão um abraço, não sei o quê. Façam tudo com a comemoração. Sorri quando dão o prêmio, né? Ela tava, tipo, parabéns. Tchau. Não quero contato. E eu achei que foi bem chato ter botado a Brie pra entregar o prêmio pra ele por causa disso, sabe? Isso são as minhas reminiscências que não tem nem a ver com o filme. Tem a ver com o fato do ator principal ser escroto. Mas é a vida, não é verdade? A livro tá cheio de macho escroto, é isso tudo bem? Porque se eu for começar a falar a lista aqui, esse vídeo não termina nunca. Mas é isso, pessoal. Eu quero saber. Quem vai assistir Monster Aberamar, quem já assistiu, o que vocês acharam de Monster Aberamar? E lembrando que esse filme estreia aqui no Brasil agora dia 19 de janeiro, certo? Nesta quinta-feira. Eu não sei se vai chegar em todos os cinemas do Brasil, porque ele não é um filme pipoca, não é um filme popular que normalmente atrai muita gente. Então eu não tenho certeza se ele vai sair no Brasil todo. Mas tá chegando agora nessa quinta. Quem for ver, depois vem aqui dizer o que é que achou. E é isso. Por hoje é só. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Não esquece daquele likezinho básico. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, por favor, pra me ajudar aqui a crescer. Porque o canal crescendo facilita a minha vida. Porque assim, o canal crescendo me dá mais ânimo pra gravar mais vídeo, trazer mais conteúdo pra vocês, não é verdade? Principalmente eu amo quando tem interação com vocês, comentam. Porque isso realmente me ajuda bastante. A ver que, tipo, eu tô fazendo uma coisa que vale a pena porque vocês estão assistindo, estão participando. Não é só, tipo, eu falando loucamente na frente da câmera e bobagens. Tô certa, pessoal. Então, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Bye, bye.